Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, escuta, será que você está olhando o fato em si? Ou você, na verdade, projeta aquilo que você gostaria que fosse? E com isso você acaba se iludindo. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos, então, à pergunta dela, que diz assim... Boa noite, André. Bloqueei um ficante porque não queria nada sério. Me mandou mensagem perguntando por quê e falei a verdade. Agora não nos falamos mais e ele continua curtindo minhas publicações. Ah, e isso não muda nada, querida. Gente, vamos parar com esse negócio de achar que a pessoa está curtindo minhas publicações é porque ela não quer nada. Ele já falou que não quer nada sério. Então, não é porque curte publicação, gente, que isso transformou o que ele quer. Não, ele continua não querendo nada sério. Mas ele continua mostrando... Ah, estou aqui, ó. Ah, você continua gostosinha. É porque vai que amanhã ele vem, joga uma conversinha e você cai. Então, meus amores, não se deixa levar por essas coisinhas, não. Sabe? Não se deixa levar por isso. Isso aqui, muitas vezes, é carência. Então, a carência faz com que eu interprete o X como sendo Y. E X é X. Veja bem, X... Vamos lembrar um pouquinho da matemática. X igual. Nada sério. Então, eu lembro que os problemas de matemática, né? Eu até gostava de fazer. Então, eu colocava lá X igual a... Nada sério. Aí, quando aparecia a equação, onde estava o X, você tinha que substituir o X e colocava, então, o valor atribuído a X. Nada sério. Então, você trocou o X pelo que ele significa. X igual a nada sério. Então, se eu colocar X ou eu colocar nada sério, é a mesma coisa. Porque uma coisa é igual a outra. Então, ele continua sendo ele. Não importa, bem, se ele está curtindo, se ele está mandando coraçãozinho nos stories, e ele, então, manda a reação, manda a chaminha, o foguinho. Ai, aquele foguinho. Manda aquele foguinho. Manda palminha. Manda o que seja, bem. Manda o patati patatá. Não importa. Continua sendo X. Continua sendo nada sério. Mas, a gente quer transformar X em Y. Porque a gente quer transformar no que é mais conveniente pra nós. É por isso que as pessoas têm uma dificuldade de interpretar o fato em si. Porque elas preferem projetar o que elas gostariam que fosse, ao invés do fato em si. É igual aquela pessoa que a namorada terminou com ele, mas ele fala, ah, ela é louca por mim. Imagina, é questão de tempo pra ela voltar. É, sempre foi assim. Terminava, aguentava 15 dias. Uma semana não aguenta. Varta atrás de mim. É, bem. Só que agora foi diferente. Não vem. Passa um mês. Aí os amigos falam, viu, sua namorada, sua ex-namorada tava na festinha ontem lá, viu? É, tava. É. Sei que tava, mas... É que eu falei que eu ia nessa festinha. Tanto sei que eu acabei não indo, porque tinha um esqueminha lá pra fazer. Eu falei que eu ia. Ela ficou sabendo que eu ia, mas que ela foi. Você tá vendo? Ele não tá... Ele não consegue encarar o fato. Não, ela de fato agora terminou comigo. E ela tá seguindo. Amanhã ou depois, eles falam, os amigos, isso, a ex-namorada lá postou um story lá com o Michael. Sabe o Michael lá da oficina? Ah, tem um story lá que ela tá com ele, hein? Aí sabe o que ele fala? Ah, vai, rapaz. Fez isso pra me provocar. Fez isso pra me provocar. Eu não olho o fato. Eu projeto o que eu gostaria que fosse. Então, X continua sendo X. Não importa bem. Mandou florzinha, mandou coraçãozinho, reagiu no story, fez isso, fez aquilo. Continua sendo o cara que não quer nada sério. Então, encaremos os fatos. A não ser que amanhã ele venha com alguma coisa. Ou seja, aí vem com um fato novo. Aí é outra história. Aí é um fato novo. Aí eu tenho, então, agora aqui um fator que vai, então, de repente, modificar o valor de X. Então, talvez esse fator modifique o valor de X, onde o nada sério agora passa a ser, opa, é, eu estou percebendo algo diferenciado aqui. Mas aí eu tenho um outro fato. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. 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 Obrigado.